Oi gente, tudo bem com vocês? E aí pessoal? Começando mais um vídeo de Roblox, tô vendo muita gente. O jogo chama Doors. Doors? Portas? É, portas, parece um jogo. Portas do terror, será? Parece que é, mas tá escrito que é Doors mais Kawaii. Ih, Kawaii é bonitinho. É, sim. Eu vi uma menina com uma mochila muito bonitinha do Cinnamon Roll, da turma da Hello Kitty. O que que eu tenho na mão? Ah, não sou eu? Não, não, você é a Bax. Bax! Será que a Bax tá com um susto agora? Parece que você tem que... Não, ela não te escuta. Não, assistindo o vídeo, ué. Ah, tá. Onde eu tô? Ó, elas falaram que tem que ficar procurando chave. Aí, você tem que abrir essas portas aí. Ah, tá. Então é cadeado nas portas. É, só que aí, quando aparecer uns monstros, você tem que entrar nos armários. Ah, pra se esconder. Tá. Então eu procuro chave pra abrir cadeado das portas, se aparecer monstro, eu me escondo. É. Cadê eu? É, acho que é a primeira pessoa, hein? Deixa eu perguntar aqui, rapidinho. Oi, 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 ó. O que? Tá fazendo barulho, se esconde. No armário. Ih! Me pegou? Você morreu. Ué! Eu só tava usando o barulho do carro do gás passando na rua. Vai, não presta atenção. Ai, vai. Vai, agora é pra valer. Ah, tá. A gente entra uma galerinha pra ficar junto. Isso. Procurando chave. Tá. Cadê minha galera? Eu fui a única que morri, né? Acho que sim. Olha esse de asa, produção. É, bonitão, hein? Ó. Estiloso. Estiloso. Tá, começou de novo. Ah, aqui eu já tô na sala. Procurando a chave. Quem é esse grandão? Uh! Abriu. Ah, qualquer um que achar a chave pode... Aí vai todo mundo. Funciona. Ah, você entrou na... No armário. Ó, já abriu. É, o pessoal já manja. Eu acho que as primeiras salas são iguais, né? Acho que sim. Aí você morre e volta, deve ser tudo igual. Eu só tô ainda no embalo do grandão aí. É, eu vou... Cadê a Bax? Essa é a Bax. Eu vou ficar só escondida no armário e passando na porta. Não, vai tentando achar a chave. Aí de vez em quando vê se abriram. Ó lá, entra no armário. E aí não pode entrar no mesmo? Ixi! Socorro! Armário vazio. Olha! Que medo! Será que tem que esperar muito? Enquanto não acender a luz eu não saio. Sai? Não. Sai! Quem tem medo de escuro? Deixa aqui nos comentários. Produção tem medo. Sai, sai, sai. Será que pode sair já? Não. Tá fazendo um barulho estranho. Barulho parece de chuva? Vai. O que aconteceu? O grandão saiu. Vai ser parecendo uma porta aí. Me arrancaram de dentro do armário. Estranho? Ah, ele já achou a chave. Não, ele tá com o celular na mão. Ele tá com uma chave estranha. Eu não tô entendendo nada desse jogo. Só tô entrando nos armários. A box morreu. Ah, não acredito. Eita! Ah, foi me chamar? Será? Eu não tô entendendo nem nada. Que susto. Essa mãozona dentro do meu guarda-roupa. É. A chave. Eu acho que você não tem que ficar o tempo todo ali. É só quando fizer barulho. Até agora eu não vi o que é monstro. Nem tô enxergando nada. A chave. Cadê a porta? Tá escuro. Olha lá, você tá mostrando onde é a porta. Abri. A chave. Ele é meu guarda-costas. Segurança. Ué. Não abriu? Não abriu. E agora, produção? Será que tem chave fake? É estranho, hein? Ué, ele abriu. Ele fica te esperando. É meu amigo. Tá pensando o quê? É, então. A chave. Cadê a porta? Porta. Sempre em frente. Acho que ele que achou a chave. Ele tá segurando. Abriu. Ué, eu achei estranho, hein? Aquela outra porta que você tava com a chave e não conseguiu abrir. Mas acho que não era a chave verdadeira, certo? Nossa, ele é muito bom. Ele é rápido, hein? Olha lá, ele tá abrindo tudo. Ele tá... Já abriu. Já abriu. Ele tá com uma chave... Mestra? Mestra. Mestra. Nossa. Olha lá, ele vai andando e abrindo. Acho que ele já achou a chave certa. Nunca joguei um jogo sem entender nada igual esse. Olha lá, ele tá andando e abrindo. Será que daqui a pouco parece um monstro? Ou será que a chave tá sempre no mesmo lugar e ele já sabe? Não sei. Aí, olha, ele tá sem chave na mão. Eita, olha. O monstro! Eu que morri! Ah, você não pode olhar direto pros olhos dele. Abax aqui. Abax, tá aqui fora esperando. Bom, parece que os primeiros são iguais, né? Então a gente... Eu acho que todos são iguais. É. Mas só que eu não consegui achar... Só consegui achar duas chaves e uma não servia. Ah, ele comprou isso aqui, ó. Ah! Eu já tô dentro do armário. Quanto é armário? O Bax tá abrindo tudo. Bax, desculpa, eu ainda não entendi o jogo. Eu sei que é pra pegar a chave. E como que a Bax tá abrindo se ela tá sem chave? Será que ela comprou também, ou...? Eu acho que tem porta aqui e não tem cadeado. Ah, entendi. Aí. Porta 4. Vai. Tem um monte de porta que não tem cadeado. 5. E aí, cuidado. Entra aí. Ó o monstro. Então, será que já pode sair? É, porque a luz não volta. Cadê o Bax? 6. Bax, socorro! Tô com medo. Ela lá. Ela é monstro. Ela. Essa porta... Eu acho que eu voltei. Olha ela aí. Aqui tem cadeado. Então tem que procurar a chave. Agora eu comecei a entender. É, agora sim. É estranho eu não conseguir me ver. É que é... Ah, você achou um lockpick? Acho que dá pra abrir direto, hein. Serrinha? É. Não deu. Ah, tem que armar, ó. Ah. Deu. Cadê o Bax? Aqui não tem cadeado. Vambora. Agora está poderosa, hein. Só ir abrindo. E cuidado com o monstrão. Ixi, dá pra ir lá embaixo. Será que tem limite pra usar esse... Ah, deve ter. Ah, cuidado. Piscou. Ixi. Me perdi dela. Agora eu não sei se eu posso sair. Posso sair? Não sei. Ela está dentro da armária ali, ó. Ela está brilhando aqui. Caras dela. Ai, Bax. Bora. Escuro ainda. Acho que já está pra aparecer um monstro. É, pelo que eu percebi, aparece quando pisca e faz um barulho. Cadê Bax? Oh! Isso que eu não gostei desse jogo. Não dá pra ver direito onde eu estou, onde as pessoas estão. É. Porta 14. Quantas portas será que são? Ih, quebrou. Ixi. Já era. Aí tem cadeado. Achou a chave. Eita, aqui está com cara de que vai aparecer. É. Ai, a Bax me assustou. 16, 17. Cuidado. Saiu. Ah, fez um barulho de porta. Aqui você precisa achar o cadeado, hein? Oh, achar a chave. Achou. Vai falando. Deixa eu jogar, vai. Ah, produção. Você está meio perdida. Cuidado. Cadê a chave? Cadê a chave? Procura agora. Monstro, monstro, monstro. Tirou energia sua. Cadê a porta? Seguir agora. O que está no comando? Ai, bicho, está aqui. Está fazendo barulho. Está com medo. Ah, morreu. Gente, espero que tenham gostado do vídeo de hoje, que eu não entendi quase nada. Ah, depois deu para ir melhorando no final. É. Mas eu vacilei, morri ali. Bem, na hora que ele pegou para jogar, morreu. Mas se vocês quiserem que a gente continue para tentar chegar até o final, não se esqueçam de deixar o like. E deixa isso escrito nos comentários para a gente saber. É, é verdade. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Falou. Tchau, Bax.